Vocês viram esse vídeo do avião quase virando no aeroporto de Maringá, vento de 150 km por hora, que é uma bagunça gigantesca? Vamos falar sobre isso aí. Fala galera do Aerocast, aqui é Gabriel Toledano e olha, hoje a gente vai falar desse vídeo que tá todo mundo vendo na rede social, né? Ah, meu Deus do céu, foi o quê? Foi furacão? O que que tá acontecendo em Maringá? Calma, vou te explicar, é muito mais simples do que você imagina e você vai aprender uma coisa nova hoje, eu vou te falar aqueles códigos de meteorologia do aeroporto, você vai aprender um pouquinho deles hoje, como isso funciona, tá bom? Mas antes eu queria te falar da Aerocast Store, melhores camisetas de aviação que você vai ter na sua vida, garantido, tecido 100% algodão é de qualidade, cara, vai lá no primeiro link do post, tá bom? Na aviação existe uma coisa chamada METAR, o que que é o METAR? É simples, ele significa Meteorological Aerodrome Report, ou Informe Meteorológico de Aeródromo, simples assim no português, que é um informe regular codificado de hora em hora, de hora em hora cheia. Ah, Gabriel, como assim? Do que você tá falando? Calma, vou te explicar. Nesse caso do vídeo lá de Maringá não foi bem um METAR, foi um espécie, que nada mais é do que um informe especial quando acontece uma mudança de tempo importante pra aviação entre os intervalos regulares do METAR, aquele de hora em hora cheia que eu falei pra vocês. Algo que precise urgente notificação pra notificar e orientar os pilotos em caso de decolagem em pouso pra fazer tudo isso de forma segura. Lá no caso de Maringá, no momento daquele vídeo que foi gravado, o espécie era Isso significa que a mudança de tempo aconteceu no dia 8, às 8 horas e 4 minutos Zulu, ou seja, a gente tá 3 horas a menos aqui do que a hora Zulu, que é o fuso horário padrão lá da aviação que ela se baseia, que é padrão pra todo mundo. Aqui, a hora local era 17 horas e 4, a gente tá menos 3, certo? Agora vem a informação que todo mundo tá querendo saber. Esse código aqui, ele quer dizer que o vento era de 260 graus com 43 nós de intensidade e com rajadas de 80 nós. Ah, Gabriel, mas como assim? Vento tem grau? Tem, tem grau. Sabia não? Quando eu falo 260 graus, isso quer dizer que a direção do vento, na rosa dos ventos, está vindo de 260 graus. Olha aqui no aeroporto de Maringá, por exemplo. Colocando a rosa dos ventos aqui em cima, você consegue entender muito melhor. Esse vídeo, ele foi gravado dessa posição aqui, ó. Vocês estão vendo e, por sorte, curiosamente, tem até um ATR ali pra ilustrar exatamente o que que tava acontecendo. Dá pra ver no vídeo o vento carregando aquela poeira, aquela terra vermelha, né, que é característica aqui da região do Paraná, porque o aeroporto tá em obra. Ele tá em obra de infraestrutura pra melhorar a infraestrutura, né? Dá pra ver que tem outra aeronave da Gol, mais à direita ali no pátio também, mais ao fundo. Não dá pra ver muito bem, mas dá pra ver que tem um avião da Gol ali. O ATR, ele começa a envergar, como se fosse virar e dá pra ver até que a aeronave tava calçada. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem um calço bem aqui. Mas mesmo com o freio de estacionamento, que é tipo um freio de mão nos carros, aquele que quando você estaciona, você puxa o freio de mão, é a mesma coisa no avião. Só que é um outro sistema um pouquinho diferente. Com a força do vento do nariz, ele começou a virar e saiu de posição. Vocês conseguem ver aqui também o trem do nariz saindo de posição e virando. Se o avião não tivesse calçado ali no trem principal da esquerda, esse avião, com certeza, ele tinha começado a andar e podia causar uma pancada de dano material e, de repente, até podia machucar alguém também. Por muita sorte, esse avião permaneceu na posição que ele tava ali. Também dá pra ver as hélices do motor 1 ali, também tão travadas com as proteções. É muito importante, inclusive. Só que tem um detalhe. Olha essa galera aqui, cara. Segurando a escada. Vocês estão vendo isso aqui? Eu contei seis pessoas segurando essa escada. Pô, tem que dar parabéns pra esses caras que, com certeza, eles evitaram que essa escada saísse rolando descontroladamente e... Cara, quem sabe? Podia até acertar aquele 7-3-7 da gol ali atrás, né? No pátio. Aí o dano ia ser muito maior, o prejuízo. Imagina. Tem esse Azotec aqui também, que tá segurando ali. Meio que tá andando igual o Rambo, né? Segurando os organizadores de fila que foram arrastados ali pelo vento. Esses dois equipamentos aqui que vocês estão vendo, eles são bastante pesados. Por isso que eles não estão se mexendo. Eles estão, inclusive, próximos ali do avião e não estão se mexendo. Uma é a unidade de ar-condicionado, externa, e a outra é a GPU. É a chamada GPU, que é o equipamento que fornece energia pro avião em solo, tá? Tem esse vídeo aqui também na área dos hangares, mostrando vento. Em outra direção, eu não sei se foi antes ou se foi depois, mas é na área dos hangares ali, não é no pátio. E lembra que eu te falei que os ventos, eles eram de 260 graus com 43 nós e com rajadas de 80 nós? Pois é, olha só, 43 nós já é forte pra caceta. Dá mais ou menos uns 79 km por hora. As rajadas de 80 nós dão 148 km por hora, 150 km por hora, arredondando. Isso acontece devido à diferença de pressão de massas de ar. Naquele momento, estavam exatamente entre duas massas de ar. Vocês estão vendo aí uma massa de ar passando logo à direita de Maringá ali, subindo. Uma com maior pressão e a outra com menor pressão. Os ventos nessa região, entre massas, é normalmente mais forte. É exatamente por isso que dá uma ventania do nada na tua casa e a tua mãe sai correndo pra tirar a roupa do varal. Você tá bem no meio, nesse caso, entre duas massas de ar com diferentes pressões. Ah, e tem um detalhe. Se esse avião tivesse virado pro vento, as chances de ter decolado, mesmo estando parado, seriam altas. Muito altas. Um abraço aí pros irmãos Wright. Assim é mole, né? Exatamente. Bom, e esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje. Pessoal, muito obrigado. Não deixa de acessar a AeroCast Store. Vire membro lá também, cara. Primeiro link do post, segundo link do post, pra gente poder conversar lá no grupo AeroMembers. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.